Adore a Ele, independente daquilo que você esteja vivendo Adore a Ele, independente daquilo que você esteja passando O segredo é você adorar e bem dizer ao nome Dele Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Eu quero ouvir vocês, vai! Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Com a alma Quando a dor me consome Te adoro quando tu não responde Te adoro se passar no deserto Te adoro sem amigos por perto Te adoro, te adoro Quando a dor me consome Te adoro quando tu não responde Te adoro se passar no deserto Te adoro sem amigos por perto Se é verdade, adore a Ele 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 Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Te adoro por meu sofrer Te adoro se o luto chega Te adoro em todo o meu viver Porque essa é minha forma de te agradecer Eu te adoro quando o carro quebra Eu te adoro quando tenho dinheiro Eu te adoro quando algo me falta Eu te adoro em qualquer situação Eu te adoro lavando louça Eu te adoro lavando roupa Eu te adoro varrendo a casa Eu te adoro em qualquer situação Se é verdade, adore a Ele 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 Porque aqui a unção é dEle Porque aqui a glória é dEle Porque aqui o poder é dEle Porque aqui a cura é dEle Porque aqui a unção é dEle Porque aqui a glória é dEle Porque aqui o poder é dEle É dEle, é dEle, é dEle, é dEle Nós te adoramos, Deus Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Deus Por tudo que fizeste a nós Nós te adoramos Aleluia! Eu te adoramos, Deus Obrigado.